Música Olha o estado, pai Olha o pai Olha o aranha Acorda louco Vamos homem Acorda Vamos daqui a pouco chegar a mãe, chegar a Gise, chegar as crianças, chegar a avó Tem que levantar, tomar banho, vai escovar os dentes Mas e se eles não vêm? Deixa eu dormir mais um pouco Mas eles vão vir, homem Olha a ego escapou, homem A ego escapou, olha Sai tu lá e pega pra mim Minha ego está sem força até de comer, imagina se vai escapar Não, é a hora da manhã, homem Ah, não é a manhã Onde que ele dormiu, homem? Ah, mano Vamos pegar as frutinhas, homem Eu falei pra ele dormir aqui, que ele ia dormir lá em cima, não Eu quero dormir com a trás dele, né O que você está fazendo, homem? Eu? Eu não pude dormir de madrugada Por quê? Ah Eu tinha uns loucos ali, eu não parava de... Não parava de... Uma sonzeira de doido ali Daí eu me acordei Deiteira... Meia... Deiteira é meia noite Trinta Uma e meia eu estava acordado e não dormi mais Era... Era um linchedo de cavalo Coalhada de cachorro Três horas da manhã não Uma... Uma cantalhada de galo Eu não aguento, eu não venho mais pra festa Assim, dormir eu não venho mais Tem que ficar em casa Meu avô tá louco Ó, eu vou preparar a razão pros cavalo ali Ó... Mãe... Me alcança aí Porque não dá pra eu colocar assim pro bairro Nós já vamos botar Pera aí, pega, já vou só deixa eu dobrar aqui Vou buscar água pro... O guri pra se ver Tá Negros lá do cordemo agora Sete horas da manhã Dormiu num sono bairro Eu quero ir pra casa Ó, o avô tá bem louco Né, Gabi? Vamos ajeitar as coisas Vamos botar... Ração pros cavalo Já prozinha Olha o gulizado estado do meu chinelo Vai Vê esse podre coisa dessas Onde vocês podem me mandar um chinelo de presente Vai 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 Aonde comer ela se atenda Dá pra um de primeiro Vai Vai Vê 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 Tá louco Vê Não me derrube na cabeça Ai Ó o cigano tu morder Ó a água tu virou os pés aí pai É? A água tu virou os pés Vê 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 É tudo uma reformação Vê Vê Ó, Vê Esse homem tá louco Ó a gulizada aqui ó Tem um pessoal acampado pra cá Ali Vai tá pingando todos lá Olha a cancha aí credo, botei no lugar, topa ficar vendo os tiros lá, só cruz pá, pá só dominar, falei pra vocês agora vamos, vamos ver opa aí podia ter botado aqueles pedaços de pau de lenha tem que fazer uns calços e caminhão, né podia botar abaixo do pneu, né subir pro caminhão e fazer assim mas agora com esse todo aqui instalado aqui tem que desmanchar tudo de novo daí deixa sim bem, galera estamos preparados aqui pra laçar agora de pai, filho e pai tá a Gabi aqui, ó seu João Florian ó, ó, ó esse tipo do gaúcho, velho aqui é gaúcho, velho ô seu João, nós temos que uma hora combinar ir lá na sua casa pro senhor mostrar os troféus do senhor tudo lá mas agora tem, tu vai ver tem um pouco mas deve ter lá uns uns 400 pode pedir pra eles, eu dei mais de 500 troféus nós tínhamos quase mil sabe uma foi mudando assim bom, tem um velho lá que eu cheguei ele levou de gaiota um burro que eu tinha lá é do burro? ele levou lá pra um galpão dele lá forrou tudo assim, ó é que não tinha qual lugar eu quero, amanhã tem mas era de piquete era de meu particular do 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 pai, filho patrão tinha barbaridade mas ainda tu vai ver lá nós botemos lá na na onde era digo, tá só que tá tudo tirado lá, né? tem uma partilheira grande assim uma parede inteira eu sei isso é ajeitando daqui a pouco com o pai e filho lá oi, tudo bom? de tarde vou trazer o todinho daqui a pouco quando ele chega então tá bom o Bernardo o todinho chega aí que é ô gurizada vamos se ajeitar lá e o pai vamos laçar de pai e filho eu na verdade eu falo pra vocês que eu fiquei muito triste agora ali eu tenho filmado mas eu não vou lagar pra vocês porque não tem necessidade de uma coisa dessa O pai foi laçar de veterano ali, a égua deu uma girada na cancha, o pai não caiu, só rodou, segurou, eu tava ali na beira da cerca olhando e tinha uns caras ali, uns 4, 5 ali, aí chamaram o pai de Iguaiaca, falaram um monte de coisa do pai, daí eu, na verdade, eu, vou confessar pra vocês, eu subi o sangue na cabeça, mas eu bronqueei do meu jeito velho de sempre, cheguei do lado louco, não vou dizer nome nem nada, porque não merece nem, não quero me incomodar mais, mas cheguei no louco, falei pro louco, ó louco, eu acho que assim, tem que respeitar as pessoas que tão laçando, porque não sabe quem tá do teu lado, eu sou filho dele, então tu cala a boca, tu é um baita boca aberta, e teve uns 4 dias que se arrepiaram e me olharam, e daí eu falei pros caras assim, ó, se vocês estão, eu falei pra eles assim, ó, se vocês não gostaram, pode se botarem tudo junto, eu não tô incentivando isso aí, porque é uma coisa, me subiu o sangue, confesso, o cara é, o cara é de carne, não adianta, eu sou um cara muito, o maior orgulho que eu tenho, que eu tenho já aí, 12 anos de jiu-jitsu, eu nunca briguei na rua, eu não preciso disso, porque eu sei a capacidade que eu tenho pra fazer com uma pessoa, é complicado, tá, isso aqui não adianta, o pai da gente, mas não é porque meu pai, se fosse um amigo, qualquer um conhecido, um filho e tal, eu ia me botar igual, vai ser assim, fique quieto, se tá pensando merda da pessoa, fique quieto pra si, meu pai não é um cara laçador, vocês sabem que foi um cara que trabalha a vida inteira metalúrgica, e, né, me incentivou, me ajudou, me incentivou, me ajudou, mostrou pra mim esse caminho aí, não tem palouro pra entender, e tá aí, ó, a Gabi, a Gabi tá aí no bairro de livro, mas é coisa assim, né, não podemos respirar fundo, não dá muita bola, tá gente, vamos tentar mostrar pra vocês umas armadinhas bonitinhas, tá, vamos acompanhando, tá, Tão fazendo a final aí, gurizada do Sênior, aí já vai pai e filho, vai o pai lá, vamos atracar o meu veinho, ó, só queria dar uma desabafada com vocês aí e tal, das coisas aí que eu falei, ah, não adianta, isso é complicado, né, é por isso que eu não fico com medo de pôr, sabe, às vezes até nos meus vídeos tem gente que comenta umas coisas que tá louco, mas eu não dou bola, sabe, é aquilo que eu falo, falo que o meu cavalo não presta, falo que o meu cavalo não petiço, falo que a égua não sei o que, mas como tem muitos aí que incentivo, né, tem muitos aí que é o que acontece, não adianta, não, já tá bronqueando com os juiz aí, o Everaldo, podemos chamar o Everaldo, que é o tão da dentro da comissão, tá, é o Everaldo da número 2, Everaldo, chega pra cá então, meu Deloé, o último da volta é o Everaldo então, o cara tá brabo, é, né, é fácil lidar, liberado 2x, vambora então, eu perdi um, não tem que rodar do Pereira, já tinha ouvido isso, já, branca aí também, então aqui já tava fora, certo, começou, beleza, não tem boi ali, já prepara João Gomes e Leonardo Gomes, fica ligado pra mim, beleza, a gente vai se ajeitando, vai se ajeitando, vai se ajeitando, depois vai chegar na 21 até a 40 aí na Porta do Bieta, fica ligado, 21 até a 40, já prepara pra mim, certo, gurizada, no laço pai e filho, já prepara lá embaixo, não tinha boi, foi tudo novo, não foi o carcetano lá embaixo, me dê um boi dessa água aí, meu garoto, segura, segura, faca na canada, faca na canada, faca na canada, segurou pra mim ali, mudou um sozinho né, o toque mudou o riscado, o toque mudou o riscado, no meio da povadeira, o livro não vamos nessa, a minha esquerda, vamos nessa, passou em baixo, para a visão, Marcel já pediu a força, ele viu o passeio, ele viu o passeio, passou em baixo, passou em baixo, garoto, buscou, cadê João Gomes, já pediu a força, Deus não me ganhou, é o canhoto que eu saimei, é o canhoto que eu saimei, que vai chegando, mandou de nação, mandou de nação, em baixo, armado do campeão, Bratina que chegou, Bratina que, Branca lá em baixo, centro, fora dois, isso, fora dois, foi a segunda volta aqui, beleza, fora dois, já prepara pra mim, a volta nova, hein, Tudão e o Tuleu, e já buscou a volta nova, beleza, gurizada, olha o Nessa, o guarda médio, não vai chegar ou não, ninguém se apresentou, beleza, olha o Nessa, vai chegando, já prepara pra mim, já prepara pra mim, o pessoal lá em baixo, beleza, vamos nessa, o Nessa tem quatro minutos, me termina essa planilha, pra mim começar, da 21 até a 40, com a garganta nova, do Yuri Macedo, esse meu parceiro, da pega de Castilhos, grande profissional da narração, beleza, bora, vamos nessa, vamos nessa, o que é que eu tiga pegar, peça os cuidados dos senhores, beleza, gurizada, vamos nessa, vamos nessa, vai chegar no canhoto na poxa, já prepara pra mim, a volta nova em baixo, já prepara a volta, já inspeitou, gostava, gostava de chegar na cordeira, já foi, você para, campeão, 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 aí embaixo cai em baixo, ganhou, campeão, aí embaixo cai em baixo, ganhou, a Nessa, a Nessa vem campeônica pra mim, vai agindo embaixo, vai trabalhar no postão, vai jogar mais uma do Jujão, nem embaixo, negativa, isso, é negativa do Jujão, não deu armada, vai chegar, bora leão, bora leão, bora leão, que é contigo, aí o Maraléu, lá se troche, meu cara, beleza, libera pra mim, eleveu, tá ligado, morra, pega a parinha forteira, beleza, beleza, Toma vaca velha! Toma vaca velha! Que cordão! Ficou feliz só com meu pai! O que eu botei pra ele? O que eu botei pra ele? O que eu botei pra ele? Olha nessa, olha mirando pra mim, certo? Olha mirando pra mim, meu galo! Está mirando pra mim aí embaixo, tá ficando nessa, pra pedir a pouco! Tá chegando pro Rodrigo ou não? Oi? A pala tá cabeça solta lá embaixo, pra nós saca lá, tá pedindo o pessoal do brete, beleza? Então nessa, pala pra nós aí embaixo, vamos voltar pra mim ó! Vamos voltar pra mim ó! Prepara 21 até 40, beleza gurizada? Fica ligado lá embaixo! Vai chegando a 6, 10, Luiz Melo e Milamelo, na portuguesa, cadê? Aí quando vai que chegou no busco o tempo, cadê? 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 Tchuliz, vamos lá tchuliz, é! É a bomba na gata, bomba na gata lá embaixo, vai que chega na 4, assim que eu busco depois, certo? Assim que eu busco depois, fica preparando! Aí chegando Luiz Melo e Milamelo, que eu preparo já em! É a banda de onde vira e mata de vez, então prepara já! Vem, não siga na ponta, na ponta, na ponta, na ponta! Vem, não siga na ponta, na ponta, na ponta, na ponta, na ponta! Desse, mas esse armadão botei pro meu pai! Não importa pra mim o que aconteça! Põe ele na cancha e o que importa é que ele ta comigo! Eu botei esse meu armadão pra calar o bico de muito louco! Fico na beira da cancha falando merda Não vi que ele saiu errado, é novo ali, mas eu não dou O pai faz as coisas do jeito dele e pra mim já fico feliz de ser assim O que importa é estar com relação, é só o que importa pra mim O que importa é estar com relação, é só chegar a garganta de Lucas Tamares pra prosar com vocês, certo? Tá uma ameaça, oi? A gente já tá aí? Tá certo, já chega pra mim aí, Barça, o João Gomes, o canhoto Ele já passou aí, Barça, agora vai chegando aqui as questões de número 15 na porteira do Berth, Cadameza e Luan, Cadameza e Luan na porteira, certo, comissão? Boa do Cadameza, e a boa do Cadameza, o Alagatara, o Maduco e o Filho já passou aí, passou a rua acima do Dinácio E boa também, aqui tá sensacional, claro, ficado a 15 Ah, ficado a 15, vem seu João Gomes pra deixar o meio do Carpinho desse escado E vai chegar a 21 até a 40 na porteira do Berth Aí chegar a 21 até a número 40 na porteira do Berth Vamo nessa, no laço do Leonardo Gomes e eu me despeço por onda Aí chegar a garganta de Lucas Tamares pra prosar com os senhores Vamo nessa, João Gomes Amo nessa, João, vamos dar a 100 perto, João A gente vai ficar loucozinho A gente vai ficar loucozinho e chega na maca, certo? Amo nessa, agora vai dando do centro Agora vai dando do centro, vai ficar na dação Nessa, não é? Amo na daquilo que eu tô tirando Foda Foda Abre o motor na segunda 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 Rola aqui Abre o motor na cima Abre o motor na embaixo, vai chegar a 21 a 40 Abre o motor na frente Abre a 45 Abre a 45 Abre o motor na frente Abre o motor na segunda Abre a 41 Abre a 40 Abre a 40 É assim que você faz Nem que nós bufemos, né, guri? Ô, pai! Ô, pai! Ô, pai! Não chore, pai, não chore. Não precisa chorar. Não precisa chorar, pai! É a coisa, meu pai se emocionando, não é fácil, não é fácil, né, o pai me ensinou isso aí quando eu era criança, desculpa essa nojeira aí para vocês, está soando o nariz aí, mas é que para mim não importa, não importa troféu, não importa nada, só que não importa, está laçando com ele, sei que um dia vai chegar e não está mais junto, tem que passar essa vontade de ir para o Bernardo, para o Gabi, para eles continuarem, mas é tudo certo, o que importa é estar junto, para mim eu podia ter errado essas duas armadas, o que importa é ter entrado na cancha com ele, não dá, vou dar bala para qualquer, vou ficar aberto que fica famoso, né, é bom, não, vamos conversar mais, tá, tá fácil, né, né, Bé, agora deu mais fácil, cuidado, com o momento emoção, né filho, da gente ali, mas acontece, Né?